Bem, eu conheci alguém de uma vez que me ajudou a entender o comitamento, as responsabilidades e os riscos. Nós estamos neste momento nos Açores e hoje é o nosso primeiro dia inteiro e vamos aproveitar para ver montes de lagoas porque temos sol garantido, pelo menos da parte da manhã. Pronto, é isso, o que é que vamos fazer agora? Agora vamos apanhar ali um trilho, supostamente, um trilho, um passeio até o Mirador da Grota do Inferno. Vamos ver se nos leva até lá porque estou com esperanças, mas isto nunca se sabe. Vamos ver, mas está mesmo calorzinho. Pois está, está mesmo muito. Epá, já estou a ficar com o calor. Pois, é melhor. Pronto, vamos embora. Adeus, adeus. Vamos lá ver. Vamos explorar. Falou bem. Tono, eu estou cansada. Vamos ser invadidos por uma pequena nuvem Porque está metade desta zona com o novoeiro E metade com o solo Mas este é o melhor mirador até agora Tem uma vista mesmo bonita E tem a vantagem de não ter muita gente Pelo menos as pessoas ficam muito fascinadas com os primeiros E depois não vêm a esta zona Mas vale totalmente a pena São neste momento duas e meia E vamos almoçar não sei onde Mas... Onde houver Onde houver, exatamente Vamos tentar fazer um bocadinho a nossa distal E a seguir vamos à ponta da ferraria Tem um bocadinho que vou soltar Pronto, nós íamos supostamente a umas águas quentes Mas não estavam quentes hoje Era para aquilo que nós íamos Era para ficar fecheio Mas é bonito, era mesmo bonito E tinha aquelas plantas que parecem cães Que são umas plantas verdes Que eu sinto que parecem cães Imaginem, o mar estava muito agressivo Então também Pronto Não queremos arriscar Estava agressivo e frio E portanto, pá, não estava As condições não estavam reunidas As condições climatéricas não estavam Pronto, favoráveis Há paisagens que estão tão bonitas Que é quase ofensivo Uma pessoa pôr o ar à frente delas Claro, mas o seu pôr-se está à frente Não é? Sim Agora vamos chegar a uma hora do pôr do sol Aqui a uma praia Estamos a vir agora Para um grande pôr do sol Quer dizer Quer dizer Já está a terminar A nuvem está a matar Estamos aqui mesmo confiantes Que vamos ficar incríveis Eu sou de um peixe Agora a quinta-feira depois das nove Lá o suspeito e que eu já sabe É sendo aqui na TV3 Está triste Bem, experimentamos as queijadas Foi a recomendação da minha mãe Minha mãe disse Tens que experimentar as queijadas Então nós vamos experimentar ao pequeno almoço Não sei se foi muito bem jogado Porque é bastante doce É potente A queijada é potente Mas sou muito bem Beber um café E tomar um pequeno almoço Porque hoje está assim Um dia mais nublado E é engraçado Porque nesta viagem Nós não temos acesso Ao bluetooth do carro Então gostamos de ouvir rádio Eu já não ouvi a rádio há imenso tempo E temos ouvido a antena 3 Mas tu a gostaríamos da experiência Está a ser sobregançado Sempre depois Acabas por ouvir músicas Que secar nunca poderias no carro A tocar E a voz Estar a ouvir aqui as vozes delas É super confortável E por acaso As vozes da antena 3 Até são bastante São boas vozes São pacíficas São pacíficas Então Está a ser uma experiência Boa É mais fria Nós tínhamos aquela ideia De certeza Vamos conseguir ver tudo Mas há imensas coisas para ver E uma dica Para quem faz viagens Quer dizer O Duarte é ótimo a planear viagens Faz ganda plano Mas se vocês criarem no Google Os meus mapas E escolherem a cidade onde vocês vão Vocês conseguem Adicionar todos os pontos Que vocês querem visitar E a partir do momento Em que têm todos os pontos Que querem visitar Podem dividir a vossa viagem Vai mudar completamente As vossas viagens É que depois ficas frio O dia todo Estás a ser? É que depois ficas frio O dia todo É que depois ficas frio É que depois ficas roubo Ao todo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós não vimos o parque tudo, mas vimos o essencial e é mesmo bonito. Nós começámos por ver o miradouro, depois a cascata e acabámos na casa abandonada. Hoje faço 22 anos, os meus 22 vão ser uma continuação dos 21 porque há muita coisa que ficou interrompida. É muito bom ser carneiro, apesar de não saber muito bem o que é que isso significa. Por isso, uma pessoa que perceba mesmo de astrologia, diga-me o que é ser carneiro, porque eu não sei se é bom ou mal. Porque sempre que eu digo que sou carneiro, há várias caras. Há a pessoa feliz, espantada e assustada. Eu não sei, devo ficar preocupada por ser carneiro. 22! Quando entramos, foi tudo uma sensação. Uma sensação mesmo boa, porque como aquilo tem rochas vulcânicas, nós estávamos sentados a nadar em cima de uma rocha e a rocha estava quente. Depois, entretanto, nós acabámos por sair porque também o mar já estava agressivo e nós não queríamos ir parar à América. Então, pronto, vamos embora. Um, dois, três. Parabéns a você! Parabéns! Tu nem que pedes um desejo, mas ninguém pode ver, ok? Estás vendo que eu fiz isso? Não, eu acho que tu pedes um desejo debaixo da mesa, mas nós não temos nenhuma mesa. Vou pedir um desejo. Ai, agora não sei o que é que pedi. O que é que pedi? Pedi três desejos. Pedias uma mulher à grande! Pedias uma mulher à grande! Por que não basta? Temos um baú de vegetais, soja, muito importante. Ok, calma, para aqui. E depois temos um combinado. Um sushizinho. De... Sushi? Sushisada. Ah, pois. Pronto, porque... Vida! Acho que é bastante importante falar sobre o aluguer do carro, porque é quase impossível visitar os Açores sem carro, a não ser que conheçam um amigo lá, mas é mesmo muito importante alugar um carro e se vocês tiverem a minha idade, não têm um cartão de crédito, nem querem pagar uma calção de 400€ em dinheiro vivo, porque isso é uma opção para quem não tem cartão de crédito. Claro que esta calção só iria ser tirada da minha conta bancária se eu fizesse algum tipo de estrago no carro, mas é sempre chato ter que dar tanto dinheiro, mesmo sabendo que depois ele pode ser devolvido. Há uma empresa que é o Açores ou o Açores, em que vocês não têm que pagar calção, nem têm que ter cartão de crédito, por isso é uma ótima opção para pessoas mais novas como nós, que não têm cartão de crédito e não queriam pagar 400€ de calção. Os carros já estão semi-usados, ou seja, não estão imaculados. O lado bom é que quebra aquele constrangimento de usar um carro imaculado e novo, como já está semi-usado, vocês não sentem tanta pressão. Nem tudo pode ser perfeito, então nós fomos à Caldeira Velha e queríamos mergulhar e não dava porque ontem teve a chover torrencialmente e as piscinas... As piscinas estavam sujas, pelos vistos. Sim, então eles tiveram que esvaziar as piscinas e assim, então nós pagámos 3€ para visitar toda aquela zona, que tipo, o parque não é muito pequeno, mas vale bastante a pena. Eu, lá está, estava na dúvida se ia perder o encanto porque não havia as piscinas... Agora, a Mariana ficou um bocado abatida porque disseram-nos que não podem tomar banho, porque as piscinas estão vazias... Porque eu tinha receio daquilo de perder a experiência do género, ok, então o voo e as piscinas estão sem água, podem ser bonitos, mas vale mesmo a pena porque tem toda aquela... tem o lago ou a piscina de onde vem mesmo a água aquecida e quente-se. Mas lá está, uma vantagem é que deu para ver um sítio bonito e agora temos mais tempo para aproveitar e ver outras coisas. Vamos só fazer uma pequena pausa para... Comer. Comer. Alimentação continua. Os sítios não se comparam uns com os outros, não é? É um bocado ingrato estar a comparar os sítios, mas, por exemplo, a desvantagem do Japão é que é raro haver assim dias de sol em que vocês conseguem ver o céu. Por exemplo, no Japão mesmo que haja sol e o céu esteja limpo há sempre assim uma camadazinha, não sei se é umidade ou poluição... Uma nebulina, sim. E aqui, pronto, também acontece estar a chover e assim, mas depois vem o sol. Vocês têm literalmente as quatro estações. Epá, a minha máscara, esqueci da máscara. Que chatice. Se vocês visitarem os Açores, a única coisa que eu vos digo é para aproveitarem a ilha porque é tudo extremamente bonito e não há muito que eu possa acrescentar porque acredito que as imagens falem por si. Música 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 Esta viagem dá-me a fazer lembrar um bocado aquele documentário da Agnes Varda que é o Visage Village, em que ela faz uma viagem por França. Ela, nesse documentário, vai com um fotógrafo que é amigo dela e eles fazem arte de intervenção e tentam falar um bocado com as pessoas e saber um bocado a história delas. E tem sido um bocado essa a minha sensação quando estava a fazer esta viagem pelos Açores porque eu nunca tinha vindo cá. Então, saber como é que são as pessoas e as tradições, a comida, como é que é viver com tanta natureza é mesmo bonito e único. Top 3 produtos... São Miguel. Olha, o bolo levedo. É levedo ou levedo? Sim. Ah, bolo levedo, levedo? Levedo? Sim. Com manteiga fica mesmo bom. Com manteiga vai dar bom. Quima. Quima. E as queijadas de Vila Franca do Campo. Eu sinto que há aqui muitos produtos bons no dia. Nós se calhar ainda não explorámos todos ao máximo. Não, mas estes foram mesmo os meus perfitos. Mas o restaurante que agora nós fomos, o restaurante agora do almoço foi mesmo bom. Era familiar e tinha comida mesmo boa. E as pessoas eram mesmo queridas. Exato. Em meu mundo, não me preocupo, querida. Eu só sorprego, porque você está ao meu lado. E agora seus olhos abrem todos os moradores. Para o amor que brilha em mim. E eu vejo isso em você também. Então agora eu cantar para você. Tchau. 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 Tchau.